O Departamento Municipal de Água e Esgotos divulgou um comunicado afirmando que não há mais alterações na água de Porto Alegre. Mas o executivo da capital mantém as investigações sobre a qualidade da água e a interdição da empresa de tratamentos Cetralic. Segundo o DMAI, as análises não detectaram alterações no gosto e no cheiro da água nos últimos 15 dias, o que não acontecia desde maio. Além disso, há uma semana não são registradas reclamações de usuários. A Cetralic, suspeita de ter causado o problema, segue fechada, por determinação da FEPAM e da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. A empresa afirma que vai recorrer da decisão da SMIC e apresentar uma proposta técnica para se adequar às exigências do órgão ambiental. Mesmo sem acusar formalmente a empresa, o DMAI encomendou um estudo de um laboratório paulista para analisar quase 480 parâmetros de potabilidade da água. Entre os pontos de coleta está a Cetralic. O material que existe ali para o tratamento biológico, ele se encontra ainda no interior da empresa, que teve sua atividade interditada, mas ela ainda possui esse material que fazia o tratamento biológico. Então existe um conteúdo que foi coletado também para ser analisado nesse laboratório em São Paulo. Já a água em estado bruto, ou seja, a que ainda não foi tratada, continua com problemas de qualidade em um dos cinco pontos de coleta realizados pela FEPAM, a Fundação Estadual do Meio Ambiente. E é justamente este ponto que fica muito próximo da empresa que foi fechada. As análises detectaram fósforo e demanda bioquímica de oxigênio, o que significa aumento de compostos orgânicos na água no ponto de captação. Quem passa próximo à empresa afirma que o cheiro ruim permanece. Quando o ônibus passa, ali na ponte é o cheiro que a gente sente realmente. Continua esse cheiro? Continua ainda. Segundo o DEMAI, pequenas alterações podem ser sentidas pelos consumidores ao usar a água acumulada em tubulações, reservatórios e caixas d'água particulares. Legenda Adriana Zanotto